Fosta, quando o senhor foi para a mesa da TV, sentou com o Phil Ivey na sua canhota, você tinha mais ou menos quatro vezes menos em ficha do que ele. Como é que era, Ivan? Ali era saber que jogar pós-flop ia ficar complicado, fora de posição do negão não dá, né? Era esperar uma mão para ir para tudo no pano, como eu fui mesmo com o 9-9, que eu abri no TG, ele me tribetou, eu tinha 22 blinds, 23 blinds, eu não abri para foldar, principalmente para ele, então quando ele me tribetou, eu já pus ele na porta e fui para o flip, ele tinha as reis, segurou, e aí as coisas começaram a andar, depois que eu ganhei esse flip... Aquele furbet era o quê? Depois dessa mão, você furbetou ele uma vez que ele largou? Eu furbetei, eu tinha rei e rei, é fácil, né? Furbetar um negócio de rei é fácil, né? Que era bem de Ozzy Duque. Depois ele me deu outra tribet, eu larguei, eu tinha as dez de poucos. Você acha que ele deu uma tiltadinha de leve ali, como se o Phil Ivey tiltasse, mas... Depois ele foi ao Indy Eyes High no boardroom com a Trump ali, dois par, você acha que a sua dobrada, as suas mãos contra ele atrapalharam o dia do Ivey? É, eu não vou dizer que atrapalhou o dia dele, mas incomodou, né? Porque é chato você perder um flip, depois você tomar um furbet, de um cara que você não sabe quem é, que você nunca viu na vida um cara como o Phil Ivey, então assim, dizer que atrapalhou o dia dele é difícil, ele é um cara muito forte, mas que incomodou, incomodou, incomoda qualquer um, né? Qualquer ser humano fica incomodado, cara. Pedefista ninguém gosta. E depois você trocou de mesa, voltou pro salão, saiu da mesa da TV, e aí em dois níveis saiu de 400 mil pra 2 milhão e 200. Tá bom, né? Pra continuar. Tá bom, velho. Tudo aconteceu depois do dinner break. Eu e o Ariel formou no sushi da Runada, é um sushi aqui em Vegas que não tem escape. É o mesmo que o Bruninho foi ano passado. É o mesmo que o Bruninho foi ano passado. A gente, pô, tem 5 dias que eu tô comendo lá, cara. Então assim, não tem jeito, velho. Tem que comer lá todo dia e depois do dinner break é só esperar fazer as fichas. Não tem escape. É o sushi da Runada. Vamos lá. Boa, boa sorte amanhã. Valeu, obrigado, velho. Boa, boa sorte amanhã.